A pandemia não acabou. Todos podemos apanhar a Covid-19. Se tiver contato com alguma pessoa que tenha Covid-19, não saia de casa, fique em isolamento mesmo sem sintomas. Se tiver sintomas de febre, dor de cabeça, tosse ou outros sintomas durante a quarentena, ligue para a linha 110 e receba orientações médicas gratuitas. Previna-se do Covid-19. Legenda Adriana Zanotto